Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Franciele Domingues da Silva tem 28 anos. A vítima desse caso, ela tem 4 filhas de 10, 8, 7 e 3 anos. Está grávida de 5 meses. Ela conta que foi vítima de violência doméstica propagada pelo ex-namorado. Eles se conheceram na internet, começaram a manter um relacionamento, a morar junto. Só que dois meses depois do início desse namoro, ele teria começado a apresentar sinais de agressividade, um comportamento estranho. E esse comportamento estranho, com agressões físicas, psicológicas e ameaças de morte, culminou em um incêndio provocado por ele, a residência em que eles moravam. Essa casa fica no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Eu vou conversar agora com a Franciele Domingues, vai contar pra gente. Franciele, eu queria que você relatasse primeiro, como é que você percebeu esse comportamento estranho? O que ele fazia que te causou um espanto e um medo também? Dinheiro, ele me cobrava muito dinheiro. Ele vivia, sabe, quando ele sabia que eu estava com 20, 30 reais de algum trabalho que eu fazia, porque eu sou cabeleireira, né, quem me conhece sabe, e eu sobrevivia disso. Então, quando ele via que eu tinha alguma coisa financeira, ele brigava comigo, ele me batia, dizia que queria dinheiro. E assim, ele no começo do relacionamento, ele não era desse jeito. Ele veio apresentar depois de um tempo, e as vizinhas sempre reclamavam por conta de cheiro de droga. E eu comecei a observar ele, e ele começou a perceber que eu estava observando ele, e a entender que o que ele queria comigo era dinheiro. Aí foi aí que eu comecei a bater de frente com ele, a gente brigava muito, discutia muito. Foi quando houve a primeira agressão, que minha filha até foi se meter no meio, ele bateu nela também, há de 9 anos. E foi onde tudo começou, foi quando eu não queria voltar mais pra casa, fui pra casa de uma amiga minha, se esconder, porque ele estava muito agressivo. Disse que ia tomar meu sangue, que não ia ficar assim, que eu não ia ficar com ninguém. Foi quando eu decidi ir pra casa da minha amiga, não levei tanto a sério sobre isso, porque ele sempre me ameaçava, mas nunca fazia nada. Eu nunca pensei que ele ia chegar ao ponto de tocar fogo dentro de casa, mas a intenção dele era tocar fogo em mim, dentro de casa. Franciella, é tanto que vocês tiveram um relacionamento de mais ou menos dois meses, mas você ainda conviveu com ele por dois meses, porque ficou com pena dele, que ele não tinha para onde ir, você também não poderia sair de casa com as filhas? Isso, exatamente. Eu vivia num relacionamento abusivo, inclusive eu postava na rede social que eu estava vivendo um casamento abusivo, mas eu tinha medo de falar pra ele não fazer nada comigo. E sempre que ele me agredia, que ele me tratava mal, eu fingia que não estava levando a sério. E sempre perdoava, porque quando a gente mulher gosta muito de uma pessoa, a gente finge que nada acontece. E tenta relevar conversando, e ele sempre chorava, dizendo que ia mudar, que não entendia porque era daquela forma. E eu tentava mudar ele, foi quando ele disse isso, ó, se tu não ficar comigo, eu vou te matar. E eu nunca levei a sério, inclusive eu tinha ganhado várias doações de amizades minhas, do meu bebê, enxoval, tudo. Eu tinha material de cabelo, material de unha, eu tinha tudo pra conviver com ele. E ele não queria nada com a vida, né? Inclusive até emprego pra ele na sexta-feira, quando ele fez esse ato, ele ia começar a trabalhar, fazer a primeira entrevista pra começar a trabalhar. Foi quando ele não quis acordar, eu saí muito cedo, e quando eu cheguei lá ainda estava dormindo, era 11 da manhã. E o almoço já estava pronto, aí foi quando ele levantou e não quis almoçar, pedi uma quentinha pelo telefone, não quis comer a comida que eu fiz, e eu fui fazer a sobrancelha na casa da minha vizinha, o telefone tocou. Ele, você não vai vir pra casa não? E antes disso ele estava me ameaçando, querendo 20 reais. Aí eu disse a ele, eu não tenho dinheiro não. Aí ele disse, tu não vai me dar dinheiro não? Se tu não for me dar dinheiro, eu vou roubar. Eu disse, então o problema é seu, eu não posso fazer nada. Aí a minha vizinha fazendo minha sobrancelha, aí ele ligou, aí eu atendi. Aí eu disse, oi? Ele disse, olha, tu não testou minha fé? Ah, pois tu também não vai ficar com ninguém. Toquei fogo na tua casa. Aí eu nem acreditei, liguei pra minha vizinha, disse, olha, vê só se ele tocou fogo na casa. Aí minha vizinha disse, corre, França, ele que está tudo queimando. Um espaço que era alugado, a casa era alugada, mas tudo que tinha dentro foi fruto do seu sacrifício, do seu trabalho. Exatamente. Aí eu corri, quando eu cheguei não tinha mais nada, tinha tocado fogo em tudo, eu perdi tudo. Por conta dele, porque ele é um monstro, até um cachorro que a gente criava junto. Ele morreu queimado e a população que invadiu a casa e conseguiu salvar, salvojão, porque ia explodir, graças a Deus, que não atingiu a casa de ninguém. Mas eu perdi tudo, tudo que eu tinha, eu perdi. O pessoal está vendo as imagens da casa, ela ficou completamente tomada pelas chamas, todos os cômodos foram atingidos. E ele chegou a ligar pra você, dizendo que realmente fez isso. Ligou, ele ligou, o telefone tocou, eu disse, o que é que tu quer? Ele disse, eu estou indo embora, não era isso que tu queria, mas eu estou indo embora, é mostrar a tu que tu nunca mais, tu duvida da ideia de ninguém. Eu disse, tu vai fazer o que? Ele disse, tu vai fazer o que? Corre lá pra tu ver se eu não toquei fogo na tua casa. Quando eu cheguei, ainda desmaiei, os vizinhos estão correndo, não tive força nem de tirar nada de dentro da casa. Porque eu fiquei muito em choque, ainda eu estou em choque, né? Porque ele acabou com a minha vida. Eu ajudei, ele destruiu minha vida. Eu só quero que ele vá preso e pague pelo que ele fez. Franciele, pelo visto, você tinha uma dependência emocional dele. Não era uma dependência financeira, porque você acabava sendo a provedora da casa, já que ele não trabalhava. Você trabalhava fazendo bicos como cabeleireira, como manicure, mas você tinha uma dependência emocional, gostava dele e acreditava na mudança. Isso, eu apostava nele, né? Até porque eu aceitei ele na minha casa, sabendo de tudo que ele já tinha feito por aí, né? Saiu de brigas, a ripar de outros lugares. Mesmo assim, eu confiei de botar na minha casa, com duas meninas dentro de casa. Ajudei ele a mudar, ele engordou, ficou bem aparentemente. Ajudava ele até cortar cabelo dele. Eu pagava para cortar o cabelo com a roupa, relógio caro, corda de prata. Tudo isso eu tinha com facilidade, porque todo o dinheiro que eu pegava, eu só pensava em comprar alguma coisa para ele. Um gel de cabelo, um perfume. E antes de ele ir embora, com certeza ele furtou várias coisas. Minha, né? Porque quando a queima, mostra, ainda ficam os regis, tantas coisas. E tinha várias coisas minhas faltando. Então, antes dele ir embora, ele ainda teve a capacidade de roubar, né? E tirar tudo que eu já não tinha, porque eu tinha pouca coisa, mas era com muito sacrifício, muito sacrifício. E as minhas filhas ficaram só com a roupa do couro, tive um abrigo, passei situações difíceis dentro desse abrigo, né? Mas eu creio que na justiça que Deus, ele não dorme. O bebê que você está esperando não era dele. E ele tinha consciência de que você já estava grávida quando vocês iniciaram o relacionamento? A gente dizia, ele ficava me fantasiando, dizia que ia assumir o filho. E isso que me prendia muito a ele, né? Porque ele tratava minhas filhas como um pai na educação. Ele não mostrava ser esse tipo de monstro que ele passou a ser depois de um tempo. Ele era um cara calmo, ele não era agressivo, por isso que eu aceitei ele dentro da minha casa por ainda dois meses. E depois de mais dois meses pra cá, que é quatro meses juntos, foi que ele começou a demonstrar o jeito dele quando ele voltou a usar droga. Foi quando ele mostrou quem ele realmente era. É por isso que eu digo, a gente mulher não sabe quem é o tipo de homem que a gente bota dentro de casa, que a gente não pode confiar. Ainda mais a gente com duas crianças. Eu agradeço a Deus que eu estou viva pra contar a história, né? E outras mulheres que estão por aí passando o que eu estou passando e não podem nem sequer denunciar. Porque amor, amor, vocês têm que amar vocês mesmos e denunciar mesmo, porque vocês têm que amar o primeiro filho da gente. E ele dizia, vou assumir, vou registrar. E eu tinha essa fantasia de criar junto com ele. Até pro pré-natal ele ia comigo, pra você ter ideia como ele era frio. Dizia que era filho, alisava minha barriga, era aquele cuidado, era comida na cama, que ele me dava às vezes. Depois que ele começou a retornar a usar droga, foi que ele começou a ser assim, desse jeito. E muitas vezes, quando você saía de casa, pra fazer pré-natal ou pra trabalhar, ele ficava na tua residência? Ficava, ficava sim. Minhas filhas, eu confiava totalmente nele e minhas filhas ficavam lá. Ele não apresentava agressividade, até porque minha filha, tudo ela me conta, ela nunca escondeu nada de mim. E ela só dizia, amanhã, só tô sentindo um cheiro ruim, que ele tá usando um negócio, mas eu não sei o que é, mas o cheiro é muito forte. Aí foi quando a minha vizinha, que tem uma criança, né, doente, sofre de cansaço, ela disse, ó, falei com o dono da casa, pra você ver isso aí, porque é muito forte o cheiro. Aí eu disse a ela, disse, tá certo, eu vou observar. E foi quando eu descobri o que ele tava usando, o crack, né? E por isso que ele pedia dinheiro a você? Você acredita que o dinheiro que ele pedia a você era pra comprar droga? Isso, era exatamente isso. E quando eu dizia que não tinha, ele quebrava as coisas dentro de casa, quebrava celular, vinha pra cima de mim, mas ele não batia mais. Como ele é grande, né, aí eu ficava com medo dele. Aí ele dizia, bota o dinheiro aqui, né, e apertava na minha mão, assim, pra eu botar a senha do meu Nubank, a senha do meu Nubank, meu Facebook, meu Instagram, ele usava tudo o meu. Tudo, e se passava por mim, às vezes, até pra pedir dinheiro aos meus familiares mesmo. E eu não podia dizer nada a ninguém, porque eu tinha medo dele fazer alguma coisa comigo e com as minhas filhas. Foi quando eu decidi ter a coragem de ir pra casa dos vizinhos, que me apoiaram, que eu agradeço muito eles, e peço perdão ao dono da casa, porque teve o maior prejuízo, que deixasse ele, que era por ter força de denunciar, e eu nunca tive força até chegar a esse ponto aí. E se eu tivesse denunciado antes, na primeira agressão, nada disso teria acontecido. E que, infelizmente, é o caso de muitas mulheres, né, que no primeiro sinal, acredita que é um ciúme, que é um comportamento, naquele momento ali, porque foi o uso de alguma droga ou de alguma bebida alcoólica. O caso dela é bem semelhante ao de muitas mulheres, que no primeiro sinal, não toma essa atitude de reagir, e confia na mudança, ela confiou. O relacionamento foi muito curto, de apenas quatro meses, mas se a gente fizer uma conta direitinho, são dois meses, porque quatro meses eles passaram juntos, morando na mesma casa, se conheceram na internet. No entanto, dois meses foi um relacionamento saudável, ele com todo o cuidado em relação a ela, o bebê que, apesar não ser dele, ele mantinha esse cuidado, mas depois teria apresentado um comportamento estranho. E esse comportamento estranho resultou em um incêndio, ele incendiou a casa... Ele tentou de me matar, porque ele chamava direto, antes dele tocar fogo, ele estava me chamando para ir para lá, para conversar. E eu sabia que ele ia fazer alguma coisa comigo, eu desconfiei tanto no meu coração, que eu peguei meus documentos e deixei na casa da minha vizinha. Pedi até para a minha filha ir buscar, Ana Clara, vai lá, vê o que ele está fazendo, ela disse, e ele se trancou dentro de casa. Aí eu fui e mandei os vizinhos, mandei ele embora de lá, porque ele não queria ir. Eu mandei os homens lá, pedi para ele sair da casa, já que ele não queria sair, aí pedi para alguém ir lá, falar com ele, conversar para ele ir embora. Aí ele fingiu que ia embora, chamou a moto, o rapaz disse a mim, eu vi quando ele estava na frente da sua casa, disse que ia embora. Só que aí eu virei as costas e fui embora para casa, para almoçar com a minha esposa, e foi quando ele voltou à casa, trocou o cadeado e tocou fogo, para ninguém ter direito nem sequer de arrombar o cadeado. Ele trocou o cadeado, já tudo maquinado, tudo já planejado. Agora o que ele queria realmente era me matar a queimada. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse caso. Inclusive, Gernan, como ela perdeu tudo, ela vai precisar de ajuda. Qualquer tipo de ajuda é bem-vinda, ela está só com a roupa do couro. O que ela conseguiu até agora foi por meio de doações, mas ela precisa de mais doações. Ela tem quatro filhas, está gestante de cinco meses e perdeu tudo. Então daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Gernan.